Bem pessoal, mais um vídeo do canal ITEC. Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer pra vocês um temporizador pra borracharia ou pra qualquer coisa que utilize calor, né, pra ser desligado num tempo que precisa quando chegar no limite de calor máximo, né. Então, nós vamos utilizar isso, como você viu aí no título, com peças de micro-ondas, né. Em primeiro lugar, a lâmpada do micro-ondas que clareia o micro-ondas lá por dentro, a lâmpada do micro-ondas, e um sensor de calor do próprio micro-ondas, que ele fica lá em cima do magnetron. Então, na verdade, no micro-ondas existe três sensores desses, de três ou quatro sensores desses aqui. Tudo que você vai precisar pra fazer esse sensor apagar e acender aquela lâmpada, vai ser isso aqui, ó. Uma tomada, né, a tomada tá aqui, ó, a tomadinha, né, aí como é que a gente vai fazer isso aqui? Você liga, é muito simples isso aqui, é um vídeo simples e rápido. Você liga, pode ser o azul, no vermelho, no marrom e tal. Deixa eu soldar aqui, tá, 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 pronto. Soldar. Soldar. Mais uma vez, eu quero alertar que isso aqui não é vídeo para crianças. Quando envolve alta tensão, eu não recomendo pra criança. Bom, nós já temos aqui, né, temos aqui na sua ligação. Aí vai entrar agora na jogada o sensor. Eu vou desencapar ele aqui. Desencapar o fio dele. Com um alicate de corte. Pronto, o fio desencapar. Aí eu vou meter aqui uma... Uma solda nele aqui. Aí depois, ó, você, já, não vai dar pra ver, mas, assim, depois que você fez aqui a parada aqui, ó, aí você vai soldar este fio de um lado e do outro. É simples demais. Essa lâmpada é 220, o sensor também é 220. Deixa eu meter... Tarrinho, hein, solda. Opa! Então, esse aqui é um temporizador pra qualquer coisa que utilize. Qualquer coisa que utilize, calor. Eu sempre ia na borracharia e ficava me perguntando como é que essa lâmpada apaga, ela sabe o momento exato que o remendo tá pronto pra essa lâmpada apagar, né, ou então acender. Eu ficava me perguntando isso, né, e eu nunca tive essa resposta, até os dias atuais, quando eu percebi que era um sensor que tinha ali que desligava a lâmpada. Então, vamos lá, aqui tá pronto. Só toma cuidado aí, insola tudo aí pra não dar um curto aqui. Eu não vou isolar. Eu vou já ligar aqui direto. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo correto. Vou ligar aqui em 220 volts. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, a lâmpada acendeu. A lâmpada tá acesa. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a minha estação de ar. E vou colocar calor aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Não coloca muito calor aí pra teste. Deixa uns 250 graus por aí. Vamos ver se essa lâmpada vai apagar quando eu enfiar calor ali. Olha lá. Quando chegou na temperatura que o sensor aguenta, a lâmpada simplesmente se apagou. Só vai retornar a acender de novo quando o sensor esfriar. Vamos esperar. Vamos ver se ele vai acender de novo. Vamos ver se o nosso sensor vai acender de novo. Vou desligar aqui o... Vou deixar ligado que é pra... Fazer novamente o teste pra não restar dúvida. Olha lá. Chegou... Chegou a temperatura. Né? Máxima. Aqui. Você pode até tocar aqui, ó. Você pode até tocar que não vai dar choque. Né? Eu já deixei essa presilha aqui que é pra você parafusar. Né? Pra você parafusar no lugar exato. Né? Então, ó lá. Ficou acesa, né? Vou apagar de novo. Vou botar um calorzinho aqui. Vamos ver. Tá lá. Tá em 300 graus. 250 a 300. Nota que vai dar um estralo. Ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, o sensor de borracharia é perfeito. Isso aqui você pode aplicar. Você pode, se você quiser, num fogão. Ou qualquer lugar que exija um calor. Eu quero ver qual o calor mínimo. Vou fazer um teste com vocês agora. Qual o calor mínimo que dispara esse bicho aqui. Eu vou botar, abaixar aqui o meu volume, a temperatura. A temperatura da máquina. Né? Vou botar na faixa. Deixa eu ver quantos. A temperatura. Não vou mostrar pra vocês, mas deixa eu ver aqui. Vou mostrar. Ó lá. Acendeu de novo a lâmpada. A lâmpada acendeu. Aí vou lá. Eu vou deixar aqui em... Vamos ver quantos graus vai ficar ali. 198. Deixa ela esfriar mais. Aumentar aqui o... Essa máquina... Ela tá fazendo esse barulho horrível. Ó lá. Acho que o mínimo é... Eu nunca deixei até o fim... Ela esfriar tanto, mas deve ser... É isso mesmo. 144 graus. Pronto. 144 graus. Vamos ver com 144 graus. Isso aqui vai funcionar. Aí eu vou pegar lá o... O bracinho. E vou botar aqui. Vamos ver quanto tempo ela vai disparar com 144 graus. Se for disparar, né? Porque ela tem um limite de temperatura pra... Pra disparar. E aí no verso da batalha. Muito calma. Vamos ver quando... 5. 6. 6. 7. 7. olha lá, há bastante tempo, não dispara então esse sensor aqui é ideal para essas máquinas de alta temperatura para a borracharia porque a resistência esquenta muito, que é para cozinhar a borracha então é a temperatura certa, quando ela alcançar a temperatura exata, vamos ver quanto tempo vai dar por exemplo, vamos supor que a máquina lá tenha 150 graus para cozinhar a borracha aí nós vamos agora saber quanto tempo vai dar até chegar na temperatura limite para esse sensor disparar não posso aproximar mais do que isso, porque vai danificar a minha máquina de solda então vamos lá, vamos lá, vamos lá note que não vai olha lá, teria que esperar muito tempo aqui, o vídeo ia ficar muito longo então vou aumentar aqui a temperatura, vou botar aí 200 graus olha lá, já apagou aumentei um pouquinho a mais na temperatura, já apagou não sei se já estava perto do limite de apagar, mas enfim bom meus amigos, então é isso, o sensor barato que você vai no ferro velho aí você encontra milhares desses sensorzinhos no micro-onda lá quebrado esse povo joga no lixo, micro-onda toda hora aí e lâmpada também de micro-onda que é muito útil, essa lâmpada é a mesma utilizada em geladeira a sua lâmpada de geladeira aí deu defeito, usa uma lâmpada dessa daqui olha lá, mas como eu esquentei mais tempo olha lá, como eu esquentei mais tempo, está demorando mais tempo para acender que a temperatura está circulando aqui dentro é bastante interessante quando você bota a temperatura bastante alta ele vai disparar rapidamente mas em compensação ele vai também se ativar rapidamente então é isso meus amigos, até a próxima acendeu? aquela teoria que eu falei, que é verdade até a próxima curta aí o vídeo aí, se inscreva no canal e valeu a próxima